Reda pau, reda pedra! Vai começar mais um Talk Neve aqui com Adolfo Quaresma! Alô galera! Estamos aqui de volta, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês que estão assistindo, curtindo e compartilhando o nosso programa. O Talk Neve é de vocês, viu? Então não se esqueça de inscrever o nosso programa, de inscrever, de ativar o sininho que estamos aqui pra você curtir todas as quartas-feiras, lógico, com o seu artista favorito. E hoje estamos recebendo... Segura o Foguete! Ele veio e veio com todo carinho também. Gente, olha quem tá aqui com a gente, Paulo Pires! Segura o Foguete, Quaresma! Cara, que coisa boa! Nossa, muito bom estar recebendo você aqui, viu? Muito obrigado, cara. Você é o cara que nós vamos... Vocês vão ver o programa que nós vamos fazer aqui hoje. É a história, hein? É a história. É o Foguete da música hoje, é ele. Paulo Pires. Tamo junto, pô. Obrigado, viu, Paulo, pelo carinho. Eu te agradeço, cara. Muito atencioso, foi muito atencioso com a gente. Graças a Deus deu certo que você está aqui no nosso programa hoje. E eu tenho muita história boa pra contar pra você, Paulo. O homem é lá da Goiabeira também, moço? Lá da Goiabeira. Eita, lasqueira. Então vamos começar pelo começo. Paulo Pires, você é da onde? Cara, eu sou de Goiânia, Goiás, mas rodei por qualquer canto, né? E a família nossa é de Araçu. Araçu! Olha aí. Isso, Araçu, colado ali em umas ali, pô. Eu comecei na carreira em Araçu. Olha só, cara. É, lá no Araçu, graças a Deus. Que coisa boa. Eu ia pra lá e era moleque. Naquela praça lá, já aprontei demais na conta. Tomei pinga demais lá, fiquei ruim demais naquela praça. Amor? Eu também. Na verdade, não ficava ruim, não. Ficava era bom, né? Ele ficava era bom, né? E Araçu tem história mesmo. Tem, cara. Ali tem muita história. Desde molequim, né? Aí nossa família foi... Sua família é de lá, né? É, por parte de pai, eu tô do lado de Araçu. E meu tio, Claudio Vindo Pires, que é violeiro lá. Sei demais. E toda vez que eu ia pra lá, eu ia, eu tinha que ir pra casa dele cantar. É? É, meu pai ficava até enciumado. Porque às vezes eu nem ia no meu pai, porque meu pai era separado da minha mãe. Ah, tá. É, aí eu pegava e ia pra casa do meu tio pra ficar cantando lá com ele. Ficava bravo. Aí meu pai ficava bravo. Mas você vem pra casa, você vai pra casa do seu tio e vem, sei lá, pra casa? E Araçu é bom. A gente chega e já fica de apê lá, né? Vai na casa do outro. Não, e você vai nos mercados, tem um primo nosso, tem mercado lá. Toda vez que eu vou lá, ele tá assinando uma carne. É, né? É, aí já vai lá, já toma uma dozinha, já toma uma carninha. Um abraço a toda a galera maravilhosa, Araçu. Beijo, Araçu. Ô, Araçu, meu irmão. Tá bom demais. Paulo Pires, esse aí é o cara que tá tocando nas resenhas de tudo. Eu vou falar um negócio pra você, Paulo. Eu escutei você... Tomou as pingas? O ano tem 365 dias. Eu acho que eu tô escutando você, tem uns 586 dias. Então tá bom demais, velho. Bom demais. Trabalho novo, tá chegando aí esse grande artista. Essa música aí de pisadinho, pisadinho. Cara, essa aí foi uma que deu uma alavancada boa pra gente. Sim, né? Presento, né? Presentão de Deus. A gente tem mais ou menos quase dois anos que a gente deu o restate de novo no projeto. Só que lançamento mesmo tem um ano. Foi um ano e pouco, no começo da pandemia. A gente tinha lançado Coração Besta, que é uma música mais romântica. E logo em seguida a gente... Não, lançamos Degrau também. Só que Degrau não foi videoclipe. Mas aí nós lançamos a de pisadinho, pisadinho, que já foi com videoclipe. E ela já veio pra arrebentar. Cara, não, aí no dia da gravação do clipe, ela já viralizou, né? Porque o Eduardo foi fazer uma cena em cima da caminhonete. Sim. E o fedapo do Eduardo foi lá e apertou o botão da caminhonete, da suspensão. A bicha jogou pra cima, virou? Mesmo? Foi, moço. Nossa. Não, se não firme na hora de cair ali, tinha rachado. Aí o trem pegou. Ah, aí na hora que nós saímos da gravação, o povo já ligando. Fala assim, rapaz, tem um vídeo seu aqui que tá viralizado. Mesmo? Foi. Nossa, internet, ela foi um trem de doido. Aí nós já pegou e já falou, pô, esse trem vai dar bom, né? E a gente sabia do potencial da música também, né? Fala assim, pô, essa música é muito boa e tal. E quando lançou ela, mano, foi algo que foi assim, foi doido. Porque você vê que Deus faz as coisas desde o iniciozinho, ele pegou o negócio ali na gravação do clipe, viralizou. Aí saiu a música, a música começou a andar bem pra caramba. Aí a gente fez uma propaganda pra 99 Food, que foi até pro ar na rede de TV nacional, que foi uma paródia de pisadinha, pisadinha. Ah, sim. Aí a gente fez uma paródia pra 99 Food. E aí as coisas foram acontecendo, mas essa música é um xodózinho nosso, né? Nossa, de pisadinha em pisadinha. Como é que é ela, né? E quem nunca passou isso, né? Já passei demais. É pra você que já, essa é pra você que já passou por isso aqui, ó. A pessoa pisou na bola, depois ela voltou, querendo de novo. Aí você faz assim, ó. Sei demais como é que faz. No começo eu acreditava, em tudo que você falava. Botei a mão no fogo por você, amor. E queimou. Só esperou eu frequentar sua cama. Só esperou eu gostar do seu beijo. E pisadinha, e pisadinha, cê fez um piseiro. Não é que eu não te queira bem. Você que não me deu valor. Já é difícil acreditar no eu te amo. Imaginei te amor. Não é que eu não te queira bem. Você que não me deu valor. Já é difícil acreditar no eu te amo. Imaginei te amor. E aí eu amo minha vida. Roda igual o Pato. Você quer baixar o tom dela pra fazer ela de novo, não, Gui? Cantou outro? Não. É que eu tô rogo, é a mais baixa. É o Guilherme, Violeta. Violeta. Quer baixar o tom? Eu acho. Aqui é o divão, Gui. Tá ao vivão mesmo? É, ué. Tá ao vivo agora? Ah, não sabia não. Paga para o mundo inteiro. Você está famoso. Então tá bom, ué. Vamos baixar o tom dela, né Gui? É o nosso violer, Guilherme. Segura o foguete! Que pisadinha em pisadinha. Você fez um piseiro. Não é que eu não te queira bem. Você que não me deu valor. Já é difícil acreditar no eu te amo. Imaginei te amor. Não é que eu não te queira bem. Você que não me deu valor. Já é difícil acreditar no eu te amo. Imaginei te amor. Yeah, 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 yeah. Agora tá pior, né. Aí é foguete mesmo. Paulo Pires, como é que começou essa história desse grande artista hoje. Rapaz, é um chãozinho, hein, bicho. Tem uma fita minha, com 3 anos de idade, cantando João Mineiro Marciano. É, minha mãe tem essa fita até hoje, guardada lá. Então, uma coisa que eu gostava de falar, né? Os tios, né? Teve meu padrinho e meu marido também, que já teve a influência da sanfona, né? Minha família. Minha mãe também, que foi uma grande influenciadora, porque na época era Leandro Leonardo mais, Zezé de Camargo. Jean Giovanni, João Paulo Daniel, né? Além do Aladim. Não, então, aquilo ali era o dia inteiro escutando. O dia inteiro escutando. E aquilo ali foi impregnando na cabeça da gente. E a gente criou, eu criei um amor muito grande pela música sertaneja, né? Eu amo demais a música sertaneja. E você tá ligado como é que é? Se deixar é o dia inteiro escutando, é o pau quebrando e não para. Quando não tá fazendo música, tá gravando, tá cantando, tá fazendo karaokê. É, fazendo karaokê. Conta aí, Guilherme. Fica até amanhecer no dia sozinho cantando, gente. Se deixar de cantar sozinho no karaokê. É mesmo? É muito viciado. Agora o dia não tem voz pra gravar os programas, tá vendo? Não, não tá vendo. Não, mas tem aí de você, filho. Mas foi meio que bem de moleque mesmo, sabe? Aí eu passei uma fase difícil, porque a música, ela no início, ela é muito... É uma prova, né? É uma prova. É um funil ali que ele começa a largar ali, mas ele vem estreitando aqui, ele vai... E na verdade, é o contrário, né? Ele começa estreito, né? Depois vai abrindo, né? Depois que ela abre. É verdade. Porque o caminho do começo da música, ele é bem mais estreito, ele é sofrido. Se o cara não tiver o couro grosso ali, ele não firma, não. É, se eu não for firme na praia... É, ele... Porque é muita... É muita... Como se diz? É muita dificuldade hoje, com o tanto de artista que tem... E o tanto de artista talentoso que tem, né? Porque tem muita gente talentosa, tanto artista quanto compositor, você conseguir o seu lugar ao sol ali, né? Não é algo fácil. Ele é algo que ele tem que ter uma constância. E eu acho que o que acontece muitas das vezes é a desistência de muitas pessoas no meio do caminho. É... Tipo, ah, tá difícil, tá difícil. Você acha que... É, não vai dar certo, não vai dar certo, então eu vou parar. Só porque não dá certo pra quem existe, né? É. Porque pra quem persevera, de uma forma ou de outra vai dar certo. Uma hora lá na frente vai dar certo, né? Lá na frente vai dar certo, porque não tem como, né? Você faz o trem certo, você corre atrás, faz as coisas certas, não tem jeito de dar errado. Então, esse começo da música foi muito sofrido, foi muito doído. Mas... Mas te ensinou muito. Foi. Aí foi quando eu montei uma empresa de composição que chama Single Hits. Que é o Guilherme, que é o sócio, o Everton Matos, o Raí, o Diego Raí. A galera. O Diego e a galera, somos seis. E aí que o sim começou a melhorar. Só porque quando eu montei a Single Hits, nós montamos, eu parei de cantar. Ficou só por conta da composição? Fiquei só na composição. Falei, não, eu vou só compor por conta desse lance. Cantar é difícil demais, né? Ah, entendi. Era. Então, eu fiquei só na composição. Mas pra mim também foi... Mas não saiu da música. Ficou lá. Ficou lá. Saí por um tempo. Saí por um tempo, porque eu fui montar uma loja de semi-joia, aí ia estar na loja pra roubar. Aí eu peguei o resto da mercadoria, fui pro Tocantins, fiz a TV Gurupi lá, que é até do Marcão. Tá no SBT agora? Sim, Marcão, lembro demais. Na época lá era o cunhado dele, tinha uma loja de semi-joia, eu fui vender semi-joia, comecei a conversar com o cunhado dele. Não, que eu canto também. E eu tinha levado um violeiro amigo meu. E seu irmão, Marcão? Era cunhado. Cunhado Marcão. Cunhado Marcão. Aí eu peguei e levei um amigo meu que era violeiro. Ele falou assim, não, tem o Marcão. É pelo Gurupi Urgente. Gurupi Urgente? Tem o Marcão e ele tem um programa aqui. Um abraço, Gurupi. E se você quiser ir lá, tem um quadro lá que é partista, cantar, tipo, um quadro de boteco, vai lá. Rapaz, eu fui pra lá, cantei, saí de lá, fui vender semi-joia nas lojas. Aí eu chegava e falava, você não tava na televisão ali? Tava ligou, velho. Rapaz, nós canta, nós vende, nós faz tudo. Nós faz de tudo. Tudo é bom bril, né? Tudo é, rapaz, vai embora. Então, tipo assim, eu peguei essa época, parei uma época pra mexer com esses negócios das semi-joias. Aí, depois que eu voltei da viagem pro Tocantins, eu quentei com tudo. Aí eu falei, não, vou voltar pra música. Aí foi quando eu fui no Everton. Eu falei, Everton, você acha que eu tenho talento pra compor, cara? Porque se eu não tivesse, me avisa. Já conta logo. É, você já conta logo, moço, que eu vou arrumar alguma coisa pra me fazer. Porque minha mulher é pra ganhar neném. E eu batendo com a cabeça aí já tinha uns seis anos, bicho, sete anos. É, né? Era, pô, já batendo com a cabeça aí de estúdio em estúdio, vendia música pra um, fazia música. Mas tudo, com muita dificuldade, né? E aí eu peguei e falei, mano, se não tivesse, me avisa. E não tinha acertado nenhuma música grande, nem um artista grande. Ah, isso é bacana. Porque depois que você acerta uma música com um artista de expressão... É, aí abre as portas, né? É, e você começa a receber uma quantia boa de dinheiro pra você se manter, pô. Pra você manter sua casa, né? Pra você conquistar suas coisas. E até então, eu não tinha esse trabalho gravado. Aí o Everton falou assim, não, você vai vir compor aqui duas vezes por semana. Aí eu comecei a compor com a Bertão duas vezes na semana. Passou um pouco, nós montamos a single hits. Com um mês que nós montamos, nós acertamos a família. A gente virou uma empresa de composição. Virou uma empresa de composição. Hoje ela é uma editora, hoje ela é editora, ela é empresa de composição. Ela é completa. Ela tem vendedor que envia as músicas, ela tem tudo. Ela funciona. Tem o cronograma de composição nosso, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo além de composição, a gente tá fazendo produção também. Tão fazendo produção também. É a companhia mesmo. Porque o Gui já é brabo pra caramba, pra compor. Brabo pra produzir. Porque quem produzia as nossas, sempre produziu as nossas guias, foi o Guilherme. Entendeu? Então as guias que a gente mandava pros artistas, que muitas das vezes, os produtores, às vezes, nem mudavam os arranjos. Eles usavam até os mesmos arranjos das guias. É, né? É, pô. É, quer mandar guia pros artistas. Já manda, escutava. Aí o artista se gostava, não, eu quero, não quero nem que mexa nos arranjos, não. Eu quero esses arranjos. Eram todos os arranjos do Gui, pô. Era, pô. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Coisa boa, que sucesso aí. É porque isso aí já nasce... Que as produções do Paulo, por exemplo, a gente não mexeu nada. Praticamente só o que foi na guia foi o que foi gravado mesmo, lançado. Essa é a pisadinha sua? É, minha, do Guilherme, da turma da single. Esse material novo seu, tudo é música sua, então? Tudo nossa. Que coisa boa, né? Raparigaz, de pisadinha, pisadinha. Qual? Tá onde? Olá, raparigaz. Tá onde, raparigaz. Daqui a pouco eu vou gostar histórias dessa música. Que foi a aproximação desse grande artista estar aqui. Gente, mas é bom demais, então. Então a single hit, você é uma presuna mesmo. Mudou, cara, mudou a vida da gente, mudou a vida de muitas pessoas que passaram por lá também. Eu acredito que acrescentou na vida dessas pessoas de alguma forma também, né? A gente sempre teve o lado de dar oportunidade também pra quem tá começando. Porque a gente sabe da necessidade que a gente tinha na época e a dificuldade de quando não encontrava alguém pra dar uma mão. Então a single hit, ela sempre teve esse perfil, sempre ajudou muito o compositor novo, sempre fez parceria, sempre esteve aberta a parceria com outros compositores. Então isso, eu acho que foi algo que fortaleceu. Porque aí agrada a Deus também. Como é que é um menino bom, um menino ajeitado. É igual, tipo assim, eu agradeço a Deus todos os dias, nas minhas profissões que eu tenho, que eu mexo com o leilão também, né? Nós vendemos o boi também, nós vendemos o boi, nós vendemos o boi. E dar oportunidade, e de dar oportunidade de estar aqui no Talk News pra mostrar o trabalho de grandes artistas, né? Isso é bom demais. Por exemplo, você tá aqui, já passaram grandes artistas aqui na outra sessão do Dudu, né? Do Dudu Porcena, agora que é essa nova temporada, eu vejo que a agenda aí já tá cheia, graças a Deus. É isso aí, a gente tem que, é um ajudando o outro, né? E a gente faz é ganhar, mas tem gente que não gosta de ajudar, não. Tem gente que é complicado, né? É, tem gente que é complicado. E Deus abençoa mais quando você ajuda. Abençoa, lógico. Você sabia que eu sou o tipo da pessoa que eu gosto mais de dar o presente do que de ganhar? Do que receber, é. Eu acho bom demais dar o presente. Não, quando eu recebi o meu filho que eu tenho sem graça, eu não sei nem como é que agradeço. Mas então foi meio que, nessa pegada, na composição conseguimos acertar muita coisa em sete anos, estamos com sete anos de parceria. Qual que é os pipocos mesmo, assim, desse tempo? Os pipocão. Se quiser fazer uns pedacinhos, pode fazer. Olha, não deixo não, não deixo não. Qual? A vida de ser pião de ouvir rodão, meu violão, não deixo não. É de ser rosto. Não deixo não. Pagar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não vou deixar. Não tem amor que vale isso não. Cara, essa música é boa demais. Boa demais. Um abraço, a dupla é de ser rosto. Um abraço, Edson. Um abraço, Hudson. Tem outro, tem outro. Tem mais o filmeiro. É, agora tem que baixar o fundo aqui do tosso da marina agora. Não guia deu não, Guilherme. É uma silveira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá porque eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma silveira atrás da outra. O que é que amante? Eita, não. Essa mão é boa demais. Essa maravilhosa. A mão eu acho que é a maior cantora do Brasil hoje. Marília Mendonça. É demais. É demais. Vou procurando um posto, uma conveniência. Tô precisando beber com alguém. O que é o que ela me falou? Dessa vez acabou, acabou. Outro aqui. O que é que é isso? Homem de família, né? Que é o primeiro jogo aí. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia Rapaz, tu só tem pancada aí, ué. Essa é do Gustavão. Alô, Gustavo Lima! Um beijo pra você. Beijo, Gustavo! Liga pra beber uma, bebê. Liga, 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 liga. Eu vou também. Tem mais, tem mais. Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou O que é isso? Paulo do céu, mas só tem pancada aí, ué. Rapariga não. Tem muito. Verdade. Rapariga também. Rapariga não. Rapariga não. João Neto. João Netinho. Eu chamo o João Neto de Ralph, né? É? É porque nós temos um negócio de mitar cachorro, nós dois. Aí uma liga pro outro já... Ele já me liga do jeito. Aí já liga. No celular é só o Ralph. Nossa senhora, gente. A palavra é boa demais. Beijo, João Neto. Beijo, Fred. Um abraço, João Neto Federico. Rapaz, agora chegou na onde eu queria chegar. Agora chegou. Além desse catálogo de sucesso que vocês têm, agora eu quero contar a história, aonde foi que eu me encantei mais pelo seu trabalho. Estava eu, essa pessoa e a minha turma, né? Porque a gente tem umas resenhas boas, né? Resumidas. Resumidas em Umas. Fecha organizada. Fecha organizada. Fizer bagunça, veste a roupa e vai embora, né? Aí quando a gente não gosta de dormir... É porque o Patá, o Otávio, quando você vê, a hora passou. Nem passou. Estava eu e um PSPAG lá em Umas, escutando com o meu amigo Otávio, da Paraty. Um grande amigo meu. Você é o Paraty, tá famoso, viu, Otávio? É, famoso. Aí, rapaz, a gente tava assim, né, curtindo lá, conversando e tocou, Raparigais. E eu escutei aquele... Eu falei, rapaz, essa música é boa. Aí ela tocou, né? Aí tocou mais doce. Aí eu pedi pro Otávio. Falei, Otávio, volta aquela música lá, por favor. Ele falou, qual? Falei, é aquela, sim, sim, sim. Ah, Raparigais. Falei, essa? Aí eu já gravei o nome. Já gravou, não. Porque eu não sabia, né? Tocou de novo. Paulo. Isso eram as 10 horas da manhã. Nós foi parar de escutar o ser 10 horas da noite. 10 horas da noite. Eu escutei ela o dia inteirinho. Que é boa demais, né? Tão vontade de ficar doido, né? Tão vontade de beber cachaça mesmo. Não, aí que não tá. E o que o Raparigais tá no seu DNA? É, eu falei, rapaz, é essa... Entrou no DNA mesmo. Entrou no DNA. Essa música é boa demais. E tava afirmado. E hoje, assim, hoje eu acho que você, dessa, da Pisadinha, dessas músicas que a gente sabe do seu trabalho aqui, de Pisadinha, Pisadinha, Raparigais, é uma das músicas mais tocadas do Brasil, assim, do Spotify e dessas três, eu acho. Bastante, mano. Graças a Deus. A gente recebe muita mensagem e marcação no Instagram. Muita gente o tempo inteiro, seguidor o tempo inteiro, entrando mesmo, começando a seguir. Isso aí pra gente, tipo assim, mano, é uma realização, né, pô? Aí você pega essa história aí, todinha pra trás. Não, eu falo por mim mesmo. Isso aí te resumiu muita coisa. Eu falo por mim mesmo, porque eu falo, rapaz, esse cara é bom e tal. E escuto, e a gente escuta, e a música é gostosa de escutar. Aí você é alegre. Aí você vai lá no Oruanã, mas a pauta é quebrada, é, Raparigais. Aí você vai pra Iumas, é, Raparigais. Aí você vai em Goiânia, é, Raparigais. Aí você vai pra Tocantins e muita gente falando que tá escutando sempre. Por isso que eu fico feliz. Que massa, mano. Pelo trabalho forte, e a música, quando ela vem, ela vem pra arrebentar mesmo. Nossa, cara. É a vem pra ficar, né? Isso é a arrumação do Eduardo e do Mário. Essa música é sua? É minha, só que quem botou na cabeça pra voltar pra cantar, uma das primeiras pessoas foi minha esposa, a Paula. Certo. Ela que botou pra pensar onde mais pra me voltar a cantar. Ah, você falou que tem uma filha? Tem uma filhinha, Helena Pires. Helena Pires. E cantora também. É. Puxou, pai. Você tá entendendo, não, moço. É o dia inteiro em cantando. O dia inteiro em cantando. Graças. Vai fazer tarefa, tá cantando. É, mano. Vai ser cantora. Figura pra caramba, figura. Deus abençoa. Com fé em Deus. Só tem a agradecer. Amém. O dia inteiro todo é bom. É bom, é bom. E aí, rapaz, o Eduardo virou e falou assim, não, Brael, vamos... Eu mandei umas guias pra ele. Eu tinha conhecido o Eduardo na gravação do DVD do Diego e Raí. Certo. Ele tinha ido com o Pepe da Universal. E ele não começou a conversar porque ele gosta demais de carro. E eu também sou apaixonado de carro, né? Gosto demais. Ele tava falando de carro e tal, e mostra uma foto de carro. Aí, fiz uma amizade, aí fui pra Brasília. Pegou, me mandou mensagem, um assunto aleatório. Aí eu comecei a conversar pra ele. Fui lá e mandei umas guias que tinha saído no dia pra ele. De composição nossa. Aí ele falou assim, e essas músicas aqui, quem tá cantando? Falei, é eu, ué. Aí eu falei, mas... Ela tava na sua voz. É, mas por que que nós não lançam o seu, ué? Falei, ah, Eduardo, não vou mexer com esse tema não. E ele ficou com a Raparigagem também. Aí não tinha, na época não tinha Raparigagem. A primeira música foi o que a gente nem lançou ainda. Não? Não lançamos a música. Não se você lançar, lança logo, porque eu quero chutar. E aí o Eduardo falou, não, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar. E nisso já... Falei, vamos embora então, vamos embora. Aí já começou a montar o projeto, já entrou o Mários, que virou irmãozão também. Já entrou o Rato também, que é da Love Funk, que virou outro irmão. E aí o tempo foi acontecendo, assim, muito rápido, cara. E é tão louco isso que você tá me falando, que é uma coisa que eles falam pra mim direto. Eles falam, mano, tá muito rápido. O que tá acontecendo... É benção. É muito rápido. Eu falo, sério mesmo, mano? Porque assim, eu que ficava só compondo, pra mim, tipo assim, tá no fluxo. Mas pra quem já trabalha com isso e sabe como é que é o trampo, igual o Eduardo já tem Hungria, já tem a galera lá do escritório, mas aí o pacificador, essa turma, tudo, já tem um... Já tá no cenário, né? Você vê esse pessoal falando dessa forma, então é porque eu tenho que estar dando certo mesmo, né? Aí eu venho aqui, você me falando do mesmo jeito. Então, assim, cara, só tem a agradecer. Não, e é contagiante mesmo. Rapaz, nós lá, e todo dia... Meu Deus, que eu tô senta aqui na minha playlist, tá na playlist da turma lá, todo mundo sabe, só o pessoal de novo que tá assistindo aí, ó. Otávio, ó o homem aqui, Otávio, ó. Otávio, vamos tomar uns depois, cantando o som de Ana Pará, aqui, bicho. Ih, o som de ele é bom. É, ué. O som dele é o mioco dele. O homem já falou pra mim que é bravo, o som. Então vai de raparigade. Eu vou até dançar ela pra vocês verem. Ah, vai. Essa aí tem que dançar, né? Essa aí tem que dançar, ué. Ao vivo, Paulo Pires, do Talk Nejo. Não vem me dizer que foi sem querer Que bebeu a lenda conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi do quê? Bebida Você nem devia estar lá A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA A culpa não foi da Bebida Você nem devia estar lá A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA Rapaz, que moda boa Essa música é boa demais Meu Deus do céu Essa aí, ela está estourada mesmo Está tocando, né, mano? Essa está estourada E olha que bate essa bicha no sonzeiro Uma bicha bate Não, e o Paulo, ela é no sozão grande É No sozão, ela Ela fica bom Você tem no celular Fica pesada Bebida, não pode nem montar um carro com som pra mim Não estou aguentando mais, não Não, é bom demais É bom demais Tem gente que gosta Tem gente que curta, né? Tem que escutar um sonzinho legal E tomar uma cachaça com sonzeiro Batendo é bom demais D.E.T. no Paulo É bom demais A do Xerécardi 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 Ah, sucesso Mano, que trem louco, velho E ficou bom demais, né? Ficou bom pra caramba, cara Sim, eu sou suspeito pra falar Mas espero que todo mundo goste Não, mas vai ser bom É uma mistura muito doida Você pega um funk lá Você joga uma sanfonona no meio do funk É E a gente, eu acho que o Bruno, do Bruno Marrone um dia falou um negócio pra mim que eu achei espetacular Ele falou assim A única coisa que o artista não pode fazer é envelhecer a cabeça É verdade Você entendeu? O artista, pra ele ter uma vida útil, ele tem que estar cantando, com os que ele cantava, com os que ele tá conhecendo, com os que ele vai conhecer, com os que vai nascer É Então Você deve falar isso, né? É verdade Então eu achei isso muito foda E é o que a gente tem tentado fazer A gente tem tentado pegar um pouco do público, que é um público novo, né? É, a proposta Porque quer que eu não, a gente já tem um chãozinho andado já, né? Já tá com os pilhãozinhos, já passou por lá Já fez umas cambagens, já pegou o sereno Pegou o sereno Adoram o estratxão Adoram o quês Adoram o quês Adoram o quês, é boa Então, a gente tem essa preocupação de gravar algo também com essa molecada mais nova, com essa gurizada que já tá com outro pique, né? E eu acho que tem dado certo, né? Essa música da Birela é uma prova disso, que vai sair E todos que estão envolvidos no trabalho, tanto de edição, de captação das imagens Todos falaram isso, né? O som ficou muito legal, muito diferente Então, é uma aposta É uma mistura, né? É uma mistura É uma aposta que a gente tá fazendo E eu acredito que vai dar certo pra caramba Espero que vocês gostem São essas duas músicas Uma que chama Fama de Louco Que é uma... Porrada Essa é porrada Tem uma... Uma parte lá do... De uma regravação de uma música internacional É Vai fazer isso Eu acho que eu não vou lembrar daqui Ela é nova, né? Ela é nova É nova Fama de Louco Vai sair ela Vai sair a... Dentro do seu vestido Essa é uma boa Nossa senhora Essa aí é da Raparigatze Essa aí é da Raparigatze Essa é boa É boa Primeira mão, hein? Fazer só o... Só o refrãozinho Tá bom? Eu vou falar no seu ouvido Até você tremer dentro do vestido Essa é a sucesso Essa é a sucesso Essa é a sucesso Cara, essa é uma boa Moço, o seu ritmo conquistou mesmo Isso é gostoso Que massa Eu fico feliz, sabe? Porque é tipo assim Eu... Desde o primeiro contato Quando eu falei pra Vânia Eu falei Vânia, a gente tem que trazer o Paulo Pires aqui no programa Porque ele é um cara que eu tô vendo Tá crescendo Porque você vê... Eu vejo quando o artista tá crescendo Enquanto você quer escutar em boteco Boteco Rodinhas Ah, põe aquela música Põe aquela música Aí você vê que o artista tá crescendo Me desculpa pro povo Que eu tô rouco Eu quero vir aqui com a garganta boa Pra sapecar um zezé de camargo Você tá rouco? Você tá rouco Você pedou então Você me estrói isso aqui tudo Pensei que você é um pocajo quente Mas aí é igual eu tava falando Eu fico muito feliz Porque essa proximidade É igual Desde o primeiro momento Que eu mandei a mensagem pra você E você foi muito atencioso Aí depois a Vânia Entrou em contato Isso é bom, gente Isso é o carisma da artista Eu acho que isso É o que tá somando muito Nesse seu No seu sucesso Que você tá chegando Amém, meu irmão É muito feliz Nós é isso aqui mesmo É Simplão É Goiás É Goiás É Goiás Comedor de piqui Comedor de piqui Tomador de carraça Aí é bom demais Então A gente é É isso aí, cara Na vida da gente A gente Eu acho que quando o ser humano Ele entende que ele não é superior a ninguém É Você entendeu? Ele vive muito melhor Você vive de uma forma muito mais leve Mais tranquila Os bens materiais É bom? É Mas os bens materiais Acaba É Né? O carro zero Se você não trocar ele no ano que vem Ele não vai ser mais um carro zero Se você não pegar outro zero Você entendeu? Então, tipo assim Isso tudo, né? O material em si Ele é muito passageiro Né? Ele é momentâneo Momentâneo Né? Agora, o valor da vida mesmo Né? O valor de uma amizade De uma ideia massa De um papo legal Isso aí é o que fica, né, irmão? Nossa, graças a Deus Eu sou um homem muito privilegiado Porque meus amigos são uma bênção da minha vida É, cara Eu sou feliz demais também Pensa num cara feliz Minha família também Minha mãe Ô povo bom que a gente tem, né? Não, você tá doido A gente vive bem demais Então você tem um presente Que é a sua filhinha, né? Tá doido Só até agradecer a Deus Então eu tenho até medo Fala assim Gente, o trem é bom demais Será que vai acontecer alguma coisa ruim? Tá ótimo, né? Tá lindo, moço, né? A gente tem que sorrir mais, né? Sorrir é bom demais, pô Eu acho que, assim Infelizmente, né? Por esse momento que nós estamos passando Mas essa pandemia mostrou isso Sim, pô Pra gente ter essa proximidade Família, amigos Igual você falou de coisas materiais Esquecer um pouco do material Esquecer um pouco dos compromissos Vamos curtir mais a vida Curtir mais Na vida, né, mano? É, esse momento Dar valor, né? Na presença É, na presença Na presença, né? Naquele negócio de Pô, eu tô com a minha mãe Eu tô com a minha avó Eu acho Lá em casa a gente tem uma discussão muito sobre O aproveitamento do nosso tempo Porque, às vezes, a gente, pela correria Quem trabalha com música Quem trabalha com o nosso meio Você sabe o que é É, eu sei É, correria É muito corrido Não tem hora pra nada Não tem final de semana Não tem dia, não tem noite Primeiro que não tem final de semana Não tem Tudo é final de semana E aí acaba que No nosso dia a dia Com nossos amigos Ou família O aproveitamento do nosso tempo Ele não é tão sadio É Porque você tá aqui Tá junto Mas você tá mexendo num telefone É Você tá fazendo outra coisa E a gente tem Lá em casa a gente tem Essa preocupação de Do momento nosso É ser um telefone Vamos sentar na cadeirinha Vamos conversar É, meio É, é Essa é a personalidade do goiano Do goiano, né? O goiano é o goiano O goiano é o pior do mundo, gente Você está doido? Aí faz aquele frangão com pique Sentado Que aquela coisa boa Rapaz, eu tô na dieta, moço Tá? Nossa, cara Tô na dieta aí, rapaz E o trem Eu vou falar um negócio pra você Eu tenho um problema, né? Eu engordo até com água Aqui Se você toca o meu tomeio aqui Eu engordo uns 3 quilos Eu engordo até com água Essa foi boa E aí eu tô com uma vontade De acabar essa dieta E comer um frango Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o mexidão É Que é aquele de domingo Você pega o frango caipira do almoço Que sobrou Aí você joga o caldinho na panela Joga o arroz, o feijão Uma macarronada Aí você mistura tudo Joga a malagueta por cima Eu tenho água na boca Não, é bom demais É que tem coisa melhor É o pior do Brasil Paulinho E é o seguinte Quando você tá assim Vamos sair fora agora Do seu ritmo pouco Aí quando você gosta De curtir uma música Eu vi que as suas raízes É pesada É pesada É grande e importante Aí o que você gosta De escutar assim Quando você tá mais tranquilo Uma coisa que você gosta de cantar Quando você tá mais de boa No seu lazer assim Eu gosto de Sertanejo é unânimo Durval Davi Deixa tudo como está Faz de conta que não vai embora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Aí é modão Durval Davi João Mineiro Marciano Sou apaixonado João Mineiro Marciano Gosto demais da conta Né cara Tem os modão raiz Capa de revista Avião das nove Cama de espinho Né Mas gosto demais também De escutar E do nada Eu sou mais louco Eu jogo um time Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Então assim Eu sou apaixonado de música Aí já vou Jogo um Racionais MC também A rua cheia A lua cheia Clareia duas Não Mas é uma mistura Muito doida Todos os dias Tem a sua qualidade Sim Eu também gosto de escutar tudo Eu gosto demais Eu gosto de Racionais Eu gosto de tudo 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 Porque o rolê Ele tem os momentos dele Tem os momentos Isso Não está aqui nos rolês nossos Nós escutamos de tudo Nós escutamos de tudo De Paulo Paulinho Nós escutamos de Paulo Pires Nós escutamos de Racionais Nós escutamos Racionais Nós escutamos de todo mundo Funk As rolê agora vai estourar com esse funk Vai Vai, vai, vai O povo vai gostar, mano Vai, vai O povo vai achar bom O povo vai achar bom Só você cantar aí o pedacinho Eu já achei bom demais Tá doido Mas acho que as referências Que marcaram muito a minha vida Mesmo assim foi Leandro Leonardo Zezé de Camargo Luciano E João Paulo Daniel Os que tocaram bons Sou de 86 Então naquela época, mano Esses caras estavam E eu acho esses caras Zezé, essa turma Leandro Leonardo Jean Giovanni João Paulo Daniel Eu acho esses caras Muito foda, cara Porque Pô, os caras inventavam moda Os caras gravavam com os gringos E jogavam Jogavam as músicas Eles eram desbravadores Eram, mano Pô, os caras chegaram aí Foi com o peito de ferro E rebentando tudo, irmão Porque você pensa A dificuldade e a discriminação Que era A música sertaneja Pro cara levar o sertanejo Pro outro lado do país Entendeu? Atravessar o porco É, atravessar o porco É difícil, cara Não só no Brasil Teve gente que gravou espanhol Cantou pra rainha, mano Cantava pra rainha Os caras Agora vão voltar com o projeto Do Amigos, né? Cara, pensa, mano Nossa, agora você fala É meio nostálgico, né? Isso, né, mano? Essa questão de você Relembrar É a mesma coisa De você escutar o som das antigas É nostálgico, né? Você lembra de várias coisas Da sua infância De vários momentos Eu assisti o show Do Amigos, do Barretos Que foi o último ano Que teve a festa Eu chorei Na hora que eu vi O Zé Zé de Camargo e Luciano O Leonardo E o Chitãozinho Chorou no palco do Barretos Aquele show Não foi Gente do céu Uma coisa maravilhosa Que a gente cresceu Escutando isso Uma qualidade É um show maravilhoso E uma referência Podássica Que dessa nova guarda Pra mim É o cara que eu Que eu Não vou falar que me espelho Porque eu acho que ele era Ele era Ele é único Ele é único Ele é É o Pica Pra mim É o Cristiano Araújo Cristiano Araújo Ali Ali Você tocou numa ferida Ali Cara que coisa Deus Trouxe aquele cara Pra terra Eu acho que É terrepia É terrepia Porque aqui ele foi iluminado Tive várias passagens Com ele Passagens maravilhosas Eu tive a oportunidade De encontrar com ele Uma vez Você encontrou com ele Só uma vez O cara me tratou Como se me conhecesse A uma vida É desse jeito Esse povo iluminado Cara ele é Cristiano Aí naquele dia Ali E foi através De um primo Que ele tinha O Leandro Né O Leandro O Leandro Na época O Leandro tava junto Com ele Na época Aí levou a gente Pra conhecer ele E Cara Pra mim Aquele dia Eu falei Cara esse cara É muito foda Não Ele é Ele é Ele é E aí Aí as músicas dele O jeito A qualidade vocal dele Ele era um artista Completo Canta demais Demais E quero até mandar um abraço Aí pro seu João Reis Ô seu João Reis Felipe Araújo Família Araújo E eu acho que é a estrela Que ilumina Igual eu falei num outro programa Que tava com a Camila e o Thiago Eu acho que é a estrela Que ilumina Essa turmada Que tá chegando É o protetor de vocês É o É o Cristiano É o Cristiano É o que Não Eu vou arrepiando Irmão Deixa eu te contar Vai ter oportunidade Eu te contar uma fita Então Mas em outra situação Você vai Você vai assustar Você tá brincando É Pode contar É Eu 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 fiz uma oração Uma vez Nessa fase difícil Agora da pandemia Não Da música mesmo Do começo da música Ah tá tá Aí na oração Eu pedia pro Cris Que ele já tinha partido Falei Irmão Aonde você tiver Me dá uma força Cara Que isso Foi Foi Falei se aonde você tiver Eu já contei isso pro Vitinho Que é o Vito Leonardo Falei se aonde você tiver Me dá uma força Irmão Porque eu tenho que Tá difícil demais Tá ruim Né E depois disso Irmão Passou alguns meses Nós montamos a single E acertamos a mão de família Que que Mano Aí esse trem Minha vida começou Aí foi vindo Muita coisa A fé da gente Pode não ter nada a ver Mas Eu acho que é a fé Mas pra mim Foi um trem que tipo Cara foi muito louco A situação Porque foi muito verdadeira A oração que eu fiz No momento Tá ligado Aquele negócio de você Você chorar assim Você chorar e falar Pô velho me ajuda Na hora do desabafo Porque a gente tem Que é momento Né cara Eu acho que é É mais fácil Você ter esses momentos Com Deus Nessas horas de dificuldade Do que nas horas de alegria É Porque nas horas de alegria É mais difícil da gente Ver as coisas Ver as coisas E se voltar a Deus Mas na hora da dificuldade O cara se é quebrando Irmão O cara vai pro pé ali E ele chora Chora Entendeu? Joelha Joelha E depois disso tudo As coisas foram acontecendo De uma forma muito louca E passou pouco tempo Eu conheci o Vitinho Foi pouco tempo E hoje o Vitinho É brotherzão Irmãozão É um grande cara Um abraço Tá louco Tá em Cancun Você é bem boa Ei Vitinho Dá as lembrancinhas Pra nós Vai Vai Mas é muito bom Saber disso Nossa Ali eu sou fã Cristiano Cristiano E copa a história mesmo Ali foi um cara Humilde pra caralho Com a humildade Daquele cara lá Era gigante Tá louco Você precisava Conversar com ele Passava pela tela Passava Ele encontrava a gente Assim Você teve uma vez Eu tive mais vezes Um pouco Do que você Mas ele era um cara Que nossa Toda vez que encontrava a gente Daquela alegria Ô cara Como é que você tá Como é que tá as andanças aí Não sei o que Aí do mesmo jeito Um dia eu tava Falando de você Que a sua música tá tocando Que a gente tá escutando Aí eu encontrei com ele Uma vez No aniversário do Eltinho Que era dono da Santa Fé E ele foi Na festa E eu E a gente se encontrou No corredor E eu falei E aí Como é que tá as coisas Como é que tá as andanças Aí eu falei Moço Eu tava lá em Florianópolis Na praia O seto tá estourado Lá Ele falou Você tá brincando Com ele Não é isso pra mim Não E tal Aquela brincadeira Ele Muito Muito crismático Muito É Igual você falou Toda vez que encontrava com ele Eu conhecia a gente 20, 40 anos Ali mano Ele era de verdade Ele era de verdade E a gente tem que ser de verdade Tem que ser Tem que ser Eu só tenho a agradecer Pela minha profissão De estar com vocês Foram duas pessoas E o GD Que eu conheci também Eu tava lembrando Passou um filme aqui na minha cabeça Você acredita? Com um ser humano Fantástico A gente ficou uma semana com ele Na casa dele lá Nossa Mano Que ser humano Era outro cara Não conhecia Ele teve oportunidade De apresentar Você sabia que ele era muito amigo do Cristiano Eles eram amigos Eles eram amigos Eu não sabia disso não Fui saber lá ele me contando Safadão Aí você vê a essência Do jeito que era parecida Muito Porque o GD também Era um carisma assim Muito carismático Muito bricalhão Cara que energia Que aquele bichinho também Era foda Nossa Demais Ser humano Fantástico Se estiver junto Estivemos Com o GD Você tá doido Ele ia lá pro escritório Nós íamos pra casa dele Gravou a música nossa Mano Nós nos encontramos com ele em Recife Foi em Recife É em Recife É Aí a gente Outra estrela também Nossa mano Tá doido Ali você tá doido Pensando num cara 100% 100% demais Ô Que a hora você falou Qual a música Você gosta do João Paulo Daniel Que você falou do João Paulo Ah cara Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz De enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Eu tava gritando lá Aquela Se você quiser voltar Me bater Uma vontade De chorar Não manda pra encardir Aparentemente Sem explicação É É boa E do Cristiano Ah Cristiano Você tá doido É com ela que eu estou Nossa Tem uma que eu sou fanzaço Cara Que ele gravou com Com o Zé Ricardo e o Thiago Você, você, você É a outra É a outra É a outra Aquela Cadê aquele beijo Que você me prometeu Cadê seus abraços Modão Não existe tempo Que desadie os laços De uma sincera paixão Cadê aquele amor Que inventamos toda hora Não deixe ir embora Alô, porrada Nossa Esse cara é bom demais Alô, Zé Ricardo Ei, Zé Ricardo Esse dia postou essa música Eu marquei Mano, essa música pra mim É boa, né? É boa, né? Boa demais E o Zé Ricardo Faz uma homenagem Muito bonita pro Cristiano Né? Porque o Cristiano Eram muito amigos também, né? Eram muito amigos Eram muito amigos O Cristiano ajudou eles demais Né? No começo E, nossa Eu escuto o Zé Ricardo Falar do Cristiano Assim a gente chora Nossa E ele fala mesmo Do fundo do coração Que é um amigo Né? Um cara que ajudou É muito bonita A homenagem que eles fazem Tem a parte do show Que eles fazem a homenagem pra ele Ah, tá doido Zé Ricardo Beijo pra vocês, viu? Sucesso, meus garotos Pois é É o homem da raparigagem Eu seguro o foguete Esse cara aqui E você sabe que esse foguete Não tem ré Não tem ré, não Então, pra segurar você, meu irmão Ninguém Amém, meu irmão A voz de Deus Amém, meu irmão O sucesso tá na sua mão Amém Com fé em Deus Em nome de Jesus E é o que a gente deseja O Talcinejo Esse programa foi um programa muito especial Porque foi uma pessoa Que eu queria mesmo trazer no programa aqui Cara, que massa E pra mim Eu achei bom demais Mano, pra mim passou Foi rápido demais da conta Boa, né? É igual eu falei esses dias que eu vou fazer Eu vou fazer os EP Vocês fazem os EP de música, né? Sim Aí você solta três músicas e tal Aí eu vou fazer os EP dos artistas É igual a Camille Thiago Pra fazer uma história com isso aqui Tinha que ser cinco dias de programa aqui Aí com você também Eu quero fazer Aí também tem história Vai ter o EP do Paulo Pires aqui no nosso programa Que massa, meu irmão Mas é bom demais Ou, então O Talcinejo Tá muito feliz de estar recebendo você aqui O que eu desejo em nome da nossa produção Em nome do nosso programa Em nome do nosso público E você, meu irmão Jesus te abençoe Abençoe a sua princesinha Amém Abençoe a sua família A sua carreira A sua equipe E você é um cara muito bem talentoso Você tá de parabéns mesmo Tô muito feliz de ter te conhecido E tá aqui estreando também Eu que agradeço a oportunidade De estar com vocês aqui De conhecer você pessoalmente A gente tinha falado só por telefone Só por telefone Cara, é fantástico, irmão Você tá louco Energia também aqui é mil graus Ah, você é igual a ser aqui É foguetinho É foguetinho É foguetinho É foguetinho E só tenho a agradecer A toda a família do Talcinejo E vamos pra cima Tamo junto Sempre que precisar Pode chamar nós E as portas estão abrindo Tá aberta pra você E na hora que você tiver Com as músicas prontas Vem pra cá Pra gente tá fazendo O lançamento das músicas novas Bem demais Bem demais Vem pra nós mexer o doce aqui Abre aí que eu tô chegando Já vamos organizar Que nós já vamos fazer Esses lançamentos aí Da novinha Vem lançar comigo A do vestido A do vestido Ficou bom Treme aí, mulherzada Do vestido Vai tremer dentro do vestido Vai tremer dentro do vestido Então, moçada É o seguinte Não se esqueça Se inscreva aí No nosso canal Toda quarta-feira Com um programa diferente Um programa com o seu artista favorito E pode mandar os seus recados Fiquem à vontade No nosso Instagram Talcinejo E no nosso canal Aqui do Youtube Que é aqui que você vai ver A entrevista que você gosta Ative o sininho Pra você curtir Viu? E pra gente encerrar Eu vou pedir aquela Ah, danada Aquela Aquela Essa aí vai pra nós tudo Segura o foguete Paulo Pires aqui No nosso Segura o foguete Raparigade Raparigade É a pior que tem E o arranjinho dela É a pior Mas já começa ele A pessoa já fala Vai começar É ela Vai começar Não vem me dizer Que foi sem querer Que bebeu além da conta A noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama Sem saber Virou o olho Sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você nem devia falar Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA A culpa não foi da bebida Você nem devia falar Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA É Paulo Pires Valeu, toque, beijo Obrigado, moçada Até o próximo programa Espero que vocês gostem Valeu